Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos, nós vencemos a mentira o dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e pouco, então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, especial.